Telefone Deito na cama O pensamento vem A saudade de alguém Que não quer me ligar Telefone Ainda vou lhe quebrar Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Esperando o teu lugar Tristonha Tristonha Trago na lembrança E tenho esperança Que o telefone Ainda vou lhe achar Telefone Ainda vou lhe quebrar Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Esperando o teu lugar